Pois é a vez de Marta. A ex-jogadora decide dar uma chance às crianças da favela Heliópolis, em São Paulo, no projeto Lance Livre. Hoje eu tenho um projeto social com crianças, são crianças carentes, porque eu fui de uma região carente também, sou da freguesia do O. A situação também não era fácil, como aqui no meu projeto não é fácil. Então a gente tem que ter oportunidades. Então eu tive a oportunidade de estar jogando basquete e hoje eu estou tendo a oportunidade para essas crianças estarem jogando basquete também. O principal objetivo é educar as crianças e quem sabe daqui vai sair com certeza bons cidadões e quem sabe bons atletas. O projeto ajuda a gente a desenvolver mais, aprender a jogar e ensinar educação também.